Música Os comandantes de batalhões determinavam que primeiro se desse comida para as mulheres, as crianças e os idosos e os doentes. Era um mingau. Música Eu escutei mais de uma vez aqui a palavra mingau e farofa. Era uma colazione da matina, mingau era, da matina, não? Algumas pessoas que faziam 60 anos, mais de 60, que não falavam isso. Ô, brasileiro, e farofa, e mingau, isso é uma coisa muito legal. Nós não falhamos que o de mingau. Música A gente viu pessoas de idade, a gente viu as pessoas que nasceram na época que a guerra estava acontecendo. Eu avevo 13 anos. Eu avevo 7 anos. 3 anos. 8 anos. A gente viu pessoas que cresceram ouvindo as histórias de que os brasileiros eram generosos. Um exército amico. E melhor. Eles davam curativo, eles davam comida. A FEB, ela trouxe para o Brasil uma ideia de liberdade que a gente não tinha na época. Não se é comportado como um exército de ocupação com a arrogança. Ele foi o único que usou marcações próprias. Vários jipes caracterizados com marcação brasileira. Isso aqui é legal de ver, olha aqui. Esse aqui é um carro blindado com um canhão de 37mm que o Brasil usava na segunda guerra. Chamado de M8 Greyhound. O Brasil tinha uma dezena desses carros aí. A gente se deparou com uma coisa especialíssima aqui, a coleção do seu Giovanni. Composta de alguns dos veículos mais raros que existem na face da terra. Esse carro tem uma coisa curiosa, você pode transformar ele em uma barraca. Podem dormir dois soldados aí. Esse Volkswagen aqui, que todo mundo acha que é um Fusquinha, na verdade ele foi um modelo dos pouquíssimos fabricados 4x4, que tinha realmente que estar se traçando nas quatro rodas. E a versão anfibia, que é o Schwimmwagen, era mais ou menos uma canoa que andava na terra. Um outro veículo raríssimo que é essa moto, que é a R75. Essa é uma das últimas 10 ou 15 motos que foi feita pela BMW. E eu comparo também a divisão brasileira com a divisão décima de montanha, que é a divisão irmã da FEB. Uma unidade moderníssima americana que foi treinada nas montanhas do Colorado. Eles tinham muita dificuldade em entender que existiam partidianos, existiam fascistas, existiam italianos lutando com os alemães. A própria dificuldade na língua fez com que eles não se aproximassem do povo civil. Porque os americanos eram mais superiores, se sentiam muito superiores, mentre os brasileiros eram como fratelli. Eu fiquei muito impressionado de ver o carinho, o reconhecimento, a honra que os italianos têm nos receber aqui. Como eles adoram o povo brasileiro, como eles têm um respeito, tratam os brasileiros como heróis. É incontinência ao terreno. O brasileiro aqui nessa região é, nossa, é tratado, parece como um rei. Como que um povo ainda, depois de tantos anos, consegue ainda ter tantas lembranças e mesmo tanto carinho por um país, por um povo que eles nem mesmo conhecem. Nos tocar e vir falar emocionada. Ah, você é brasileiro? Pô, o nego lembra logo da FEB, Libertação da Itália. A gente passa vestido de soldado brasileiro, vem todo mundo falar com a gente. Nós realmente somos esse mundo sempre como os libertadores. A gente vê uma bandeira tremulando numa cerimônia, fora do Brasil, com o nosso hino tocando. E você vê as pessoas se emocionando, a representatividade disso. Quando eu vi o menino cantando a canção da FEB, nesse dia eu cheguei até a chorar. Talvez essa seja a mensagem mais emblemática que a gente tira de tudo que aconteceu aqui. É ver como eles respeitam o hino brasileiro, como eles dão um sentido, a verdadeira essência do hino brasileiro. E você vê as pessoas se emocionando.